é o goleiro, Marcelinho 5, Tico, número 2 o Fernandinho é o primeiro tempo do jogo a falta é de longe, vai bater aqui, arriscou, olha lá na trave que chute, pode ser, Hugo ganhou a bola aqui, lá vai o União, pode ser tem a chance, é o Lula bater na trave, não entra posição física, né, posição física times fortes fisicamente é um ótimo jogo aqui, vai encerrar com chave de ouro vai a equipe do União, sim aquele lance olha o Lula, olha o gol o segundo tempo a gente já regulariza direitinho pra você bola metida aqui na frente pro Lula, sobrou pro Maiko Dias, acabou chutando a bola aqui na frente o Lula tenta dominar a bola acaba passando, lá vai o União União no chute, chute de longe deu rebate foi o 10, o Fabrício bateu boa defesa do Bira, pegou no chão de União FC e amigos do Lourinho, tá aí já tentando chute a bola, boa defesa eles fazem cada falta e reclamam ainda aí é brincadeira, né tá aí a bola, o chute, olha só a bola atravessou, o Adrianinho que joga aqui na frente brigando muito, agora o juizão deu a falta do Fernandinho no Adrianinho Fernandinho reclama o Lelinho, o Lelinho sai pro jogo, lá vai o Boba, o Boba tá jogando mais a frente agora, bola sobra com o Cando, acabou chutando. o Lelinho tem um amigos do Lourinho tem um, oito minutos e quarenta jogados, é a chance é, falta alguém pra jogar com ele, aí a bola batida, passada no meio, olha o chute, é isso aí mesmo Jorge, vou chamar de Piauí hein, se ele não gostar meu amigo aí, os dois times são aqui de Uruçanga, Rodolfo, é um clássico aqui né, isso mesmo, ó foi bem o Bira agora, um chute, quem tá ali na cobrança é o Lelinho, será que ele vai pegar direto? ó o Lelinho tentou bater, o Fernandinho botou a cabeça na, Tuchinho então tá no jogo, roubou a bola, tá valendo tudo isso aí, a bola passada aqui no meio é o Michael Cândido, sobrou ali o Fernandinho, Fernandinho joga pra, olha ali a chance de perigo agora, pode ser o gol do União, bateu, o Piauí, o Piauí vai bater hein, vai pro chute, vamos ver, tá aí o Piauí bateu a bola, essa é das antigas hein, tá aí vamos ver, a cobrança é o Lelinho, olha aí a equipe do União tentando a jogada, a bola aqui com camisa número 15 agora, o Natanael, agora devolveu, mas deve bater o Piauí né, vamos ver, é o Piauí ó, vai pra cobrança, bateu, que chutaço, olha onde passou essa bola Amigos do Lourinho, estamos aí com 22 minutos e 40, jogo difícil de apitar hein, e o Renan tá bem hein, Rodolfo, olha lá, olha só, tá ali o União, União tentando sair, olha só a Blitz, fez falta ali né, o Renan fez falta, acabou puxando ali Estamos aí quase no termo do tempo regulamentar, tá aí o Maicon Dias chutou, mas chutou a bola